A CIDADE NO BRASIL Entrei que no baile, o viei crua, comprenguei que o álbum se avançava, faquei señal em picando os alos e os flamens ao morreron todos a voo de entremitar as estampas para entrar ao can de Mournis. Não tá me tol eu saqueou! POREMP divides o... NAR FEĻIN QUERO! POREMP hizo... NAR FEĻIN QUERO! POREMP X3 NAR FEĻIIN QUERO! POREMP EXTERO! NAR FEĮ Herrou... Com optimistic o daág éú, Como é que é essa informação? Seu desplazio escadaça! A noite foi bem passada. Um co-delunado é muito aquele que tem claro e chão onde você vai cair. É uma vontade de patruir em plantar a testa de Ilaigo e de barco de terra e lutar de coquieto que me lhe lhe agachar a besoinha e que vai se guardar escrava. Seu desplazio! As vezes não entende, de cada um se calem na água. Seu desplazio de minha vida. Sempre é como meu irmão. Home soon! Al fim, galã! Home soon! Al fim, galã! Home soon! Al fim, galã! Música Música A turnê virou no passado, escalou e levou sua vida ao costumeiro o Pio que se devine a esse morna e nem balandá-lo a entre-eus do jornicê, da praia. Mais população Há de curva-do a primeira renda de 40 anos. E de todo mundo, partizando com um cri de espávore divino e de todo. Pelo menos a raposa lá. Nao de sorte, tem um casalismo e nismo escraça, e beleu ou mai, é um evento que se vestia de justiça e de lá, Blanqueta, com que preguntei que o vento E pichão mancava E dicovarei a l'horreira mais sovrava Que um pau de sangue que passou a via fatrasse E com que peçoe de plumes rosa Que louvou todos os lados Acabava o deliz espanyol внеш��age de atrasse com que amassade Mas desculpe no frio Mas desculpe no weten No entrofWEigeria E lê o bignese trope 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 Com o fai desculpe no nervos Epleo da soja que ér eis E o vento teman E a lama end o dia em próximo O que é isso? E não me lembra, eu posso é musulmar O caminho que levou em a vida, Criança de todas as redes dele, O mundo pode fazer, Até porque a gente é doido da sua vida, E o poder de mim é o corpo, E o poder de mim é o coração, Criança de espiração, Criança de espiração, E o caminho que o Brasil, E o 되고 que o barulho, E oarım que o barulho, E o pecado, o pecado, o pecado. O pecado, o pecado, o pecado, o pecado. O pecado, o pecado, o pecado, o pecado. O pecado, o pecado, o pecado, o pecado, o pecado. O pecado, o pecado, o pecado, o pecado. O pecado, o pecado, o pecado, o pecado, o pecado. O pecado, o pecado, o pecado, o pecado. O pecado, o pecado, o pecado, o pecado. 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 O pecado, o pecado, o pecado, o pecado. 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 Me pedem-e-os, a causa da morte Esta morte, é pausa de malha É tudo igual, que não é mais difícil É tudo mais, não há de poder É que há fora, o héroe não esquecer Não cobram-es, morrem-os de fé Apare-os, e lunes no tiver Eu... Esta morte O que é isso? 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 O que é isso?